Como transformar seu escape original num estralador Vamos tirar o escape aqui Só puxar Vamos cortar o final dele Retirei a tampa aqui Rapaziada, tem que arrancar essas chapas aqui Tem duas chapas, tinha uma aqui na frente e a última lá no final Aí eu vou usar uma talhadeira Aí é só apoiar lá embaixo e dar umas pancadas Depois que a gente tirou tudo Agora a gente vai pegar um pedaço de um cano E vai encaixar lá no final Assim, ó Agora a gente vai soldar uma chapinha aqui do lado Pra fixar esse cano e não ficar balançando assim Vamos pegar essa chapa aqui de puro ferrugem e soldar ali Cortei aqui já Agora só encaixar lá Só soldar Ficou assim, ó A gente vai serrar esse outro cano aqui Bem aqui, ó Ficou assim, ó O segredo do estralado é o espaço entre esse cano e esse cano aqui, rapaziada Quanto maior, mais alto Agora é só soldar a tampa Soldei aqui, agora vamos lixar com a lixadeira E ficou assim, rapaziada, ó Aí, rapaziada, se liga, dá umas aceleradas Tchau